O Carnaval da Intendente Magalhães foi cheio de novidades, não é? Até o local dos desfiles nas escolas de samba foi diferente. Mas a folia acabou não sendo feliz para quem trabalhou, para quem fez a festa acontecer. Vocês vão entender agora com a matéria do Salutiel Filô, que explica neste momento. Conhecido pelo estilo popular, o tradicional Carnaval da Intendente Magalhães mudou de lugar este ano. Com a promessa de ganhar uma estrutura com o dobro da capacidade de público, os desfiles das mais de 50 escolas de samba das séries Prata e Bronze do Carnaval Carioca aconteceram pela primeira vez na Avenida Hernani Cardoso, na região conhecida como Campinho, Zona Norte da cidade. Foram sete dias de folia com organização da Prefeitura do Rio, por meio da RioTour e da Superliga Carnavalesca do Brasil. É vento que sobra, é fogo que arde, batomar, avalancha, avalancha! Acontece que empresários e fornecedores da montagem da nova estrutura afirmam que não receberam pelos serviços prestados. Foi um total de 30 mil, ficou 70 a receber ainda. Tapete, grama citática para os banheiros, bares, para os camarins, para a área dos jurados, palco. Eu coloquei todas as tendas, recebi 70 e poucos mil reais, faltam 83, 83 mil reais que faltam. Mas o montante devido pela Prefeitura do Rio ao Carnaval da Intendente Magalhães é ainda maior. Somando todos os fornecedores e trabalhadores, como das estruturas de palco, arquibancadas, som e iluminação, por exemplo, o valor ultrapassa os 3 milhões de reais. Pagamento que foi prometido à vista, mas que agora passou a depender do dinheiro de um patrocinador. No decorrer do processo, era um patrocinador, não agora vai ser a Itaipava, e depois entra em recuperação judicial. E agora, e aí, como é que vai ficar? Ninguém sabe quando vai receber. Em nota, a Prefeitura do Rio e a RioTour disseram que, independente de qualquer problema com patrocínio, seguem tentando solucionar o atraso nos pagamentos, mas não deram prazo. Queremos uma posição, uma data real de pagamento para todos, entendeu? Para todos nós. Porque tem empresas que participaram lá que estão piores, estão passando por necessidades. São 600 pessoas que trabalharam lá, tem 600 pessoas, 600 famílias precisando desse dinheiro. Nós entramos em contato com a cervejaria Itaipava, citada na reportagem, mas não tivemos resposta. A ideia é essa, é ouvir todos os lados. 19 e 29...